Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? 4-5-0 tem uma grande vantagem, você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita. E claro, vai depender se você tem um volante para formadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro com um retracante, um retracante, enfim, você pode formar do jeito que quiser. Mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta para a defesa da frente. Uma boa chance por ali. E está sozinho, sozinho. Ele consegue afastar a bola com a zero. Fez o lançamento na frente. Que lindo lance dele. Olha a bomba. O que acontece, hein? Acordece acordar para o jogo, para a vida. Uma. Diego. Conseguiu tirar a bola ali. Que defesa e que pancada Ele tira a bola de qualquer maneira Essa foi demais Lindo lance Agora a bola dele Vem o passe De a cascaeta Egídio Essa foi uma bola E essa foi uma bola Tentou ali por entre os adversários Vem a batida Gol do Flamengo Essa aí até eu que não jogo nada Fazia esse gol Na cara do gol você acha que ele ia errar E aí Está aberto o placar Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo Depois desse gol Opa Foi falta Isso também é show Está marcada A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Tentou o passe Será que alguém chega? Recebeu livre na ponta Ele foi fofinho demais Acabou perdendo a jogada Vitinho O futebol está muito burocrático Muito toquinho Pouca evolução A medida de bola Olha só Manda habilidade Vai sair no chute Jogou por lá Mas estava mirado E foi só bem na casa Tentou a bola Tentou a bola enfiada Rodinei Está em boa posição para receber Não está valendo mais nada O bandeirinha marcou impedimento Olha Para mim Mesma linha Interpreendimento indiscutível Meteu o pico nela O goleiro Lucas Silva Chega com tudo E recupera a bola Lucas Silva E tem que abrir a jogada Na esquerda Bola enfiada Entre a marcação E ele recebe Em boa posição Na ponta Quis fazer tudo Sozinho Rodinei Flamengo Está mandando No jogo Parece que o segundo gol É questão de tempo A medida de bola Ele aparece no corte Impediu o ataque adversário É lateral Diego Tentou ali Por entre os adversários Um apresentaço para eles Vai marcar A bandida Vitinho Maravilhosa Não é que ele tem Finalizado mal Mas é que o goleiro Foi muito bem E o juiz Apitou Falta marcada É o que o goleiro Diego Pode seguir Não tem marcação E por aqui o juiz põe fim na primeira Parte do jogo Mauro O que podemos dizer Sobre os primeiros 45 minutos O futebol é assim Tem jogo que você ataca Outro ataca Chuta a cabeceia Passa ao lado Isso não acontece nada Não é o caso aqui O time buscou mais o gol Acabou mais E vai vir essa missão O primeiro tempo acabou Só por 1 a 0 Vamos ver o que vem Na frente E já estamos Com o segundo tempo Em andamento O Flamengo Vai para o segundo tempo Com o gol de vantagem A defesa foi muito bem E deu espaço Para ele correr Nem para virar para o gol Tentou achar o companheiro Ali na ponta Estipou a perna E levou a melhor É falta nele Jogou na frente Para ver o que dá Vitinho Boa bola Correu para receber A bola enfiada Mas não deu tempo Para finalizar E o juiz marca a falta O cartão Amadeiro Ficou até parado E poderia ter sido vermelho Henrique Regídio Fred resolveu abrir o jogo Tentou achar espaço Ali na ponta Nunca Silva Será que ele faz? Ele está carregando a bola Sozinho Alguém tem que parir Para ajudar A medida de bola Recuperou a bola Com categoria de novo Botou para correr A posição Vem a batida Que desastre O goleirão salvou Os companheiros de defesa Que poderão com eles Chegou com tudo E acabou com a bagunça Tirendo René Recebeu a bola Que beleza Que chute Gol E o time vai ampliando a vantagem Desse jeito Não tinha Que poderão perder o gol Ficou fácil Mas Mas Perfeito Pede o cara Que sabe fazer o gol Estamos agora com 2x0 para pagar Aquela bombagem de dizer que 2x0 É perigoso Está tudo fechado Para ali Tem que jogar para as pontas Pode levando Até aparecer alguém Tentou o passe Será que alguém chega? Lateral Henrique Léo Rigídio Tiago Lançamento Pelo alto Tentou achar espaço Ali na ponta Ele chega para fazer o corte Raminho Opa Tem que pegar essa bola Bola enfiada entre a marcação Vem o passe Para mim a volta foi bem clara Para fora mas foi por pouco Para fora mas foi por pouco Tentou ali por entre os adversários Não conseguiu fazer a bola passar por ali Calculou mal e acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo faz parte dele Mas segue o jogo faz parte dele Chutou Gol Que passeio do time hoje Com 3 gols na frente já dá para comemorar Outra missão de contra a bola A missão de se sinta Frente no peito E agora a missão de se afetou Outra missão de se afetou E o técnico vai fazendo uma alteração atrás da... E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que o jogo é bom, né? O cara precisava sair. Renolfo. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou o lançamento. Essa bola passou, hein? Não vem a batida. Gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leve o gol. Grande pouco no campo do Flamengo. Três gols para ele hoje. Ninguém faz tanto gol por acaso. A gente está meleza do que acontece com a situação pra escola durante o trecho. Amém. Amém. Agora sim, a fatura parece liquidada. Lucas Silva, olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tentou achar espaço ali na ponta. Ativar o passe, mais um. Boa ativar então. Está em boa posição para receber. Vem o Rafael Sobis. Rodney. Tentou jogar dentro da área. Agora é uma boa chance, ele está sozinho. Ele arriscou. Defendeu o picoleiro. Henrique. Abriu tudo na direita. Repara em vez de avançar. Defendeu o picoleiro. Goleiro. Acabou. Fim de jogo. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo. Vamos embora. Até porque, hoje a pizza é por conta de Mauro Neto. É sempre um prazer enorme. E também é um dever estar com você, Milton Neto. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.